A 6 de setembro de 1987, a equipa sénior de futebol do Clube Destrutivo Nacional iniciava a sua caminhada na zona sul do Campeonato Nacional da 2ª Divisão com uma deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara. Roldão, autor dos dois golos que valeram a vitória alvinegra por 2 a 0, foi a grande figura da partida. Neste dia, o Nacional dava o primeiro passo rumo à subida à 1ª Divisão.